Hoje você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. CIOPE combate trote telefônico em escolas de Belém. UFRA tem posto fixo de vacinação antirrábica. Desmatamento na Amazônia Legal aumentou nos últimos três meses. Imprudência é a principal causa de acidentes com motos no Pará. Moradores de Icoraci realizam CIR em homenagem à Nossa Senhora. E na entrevista de hoje vamos falar do combate à violência contra a mulher. Hoje é segunda-feira, 24 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando da importância da conscientização. Diariamente os serviços de urgência recebem milhares de ligações e parte delas são trotes. O Centro Integrado de Operações está percorrendo escolas de Belém para conscientizar os estudantes. A festa dos alunos foi para mostrar que eles aprenderam a lição. No auditório da Escola Estadual Davi Mufarréz, os representantes do CIOP observaram a apresentação dos trabalhos. A escola foi selecionada para participar do projeto de conscientização sobre os trotes aos serviços de emergência. Nas escolas é que também tem um grande número de advênios, um grande número. Hoje os alunos têm uma grande facilidade com o celular e antes tinha o orelhão. Hoje é o aparelho celular que toda criança tem um aparelho celular e elas ligam. Porque para elas é divertido ouvir uma outra voz do outro lado. Então, devido a um grande número que nós detectamos que vinham de escolas ou áreas adjacentes, nós resolvemos ir às escolas. Até porque é um grande número de pessoas, alcança um grande número de pessoas que se conscientizem. Durante dois meses os alunos pesquisaram sobre o prejuízo dos trotes e elaboraram trabalhos sobre o tema. O resultado foram músicas, teatro e publicações. O projeto envolveu os alunos do quarto ao nono ano. Ao todo foram mais de 300 estudantes que produziram cerca de 10 projetos que falam para todos da importância de conscientizar sobre não passar trotes. Nós descobrimos do alto índice que ocorre e que vidas são perdidas ali. Então a gente teve a consciência de se dedicar mais a esse assunto. E aí nós começamos um longo trabalho que foi muito profundo. A turma do quarto ano utilizou o teatro para chamar a atenção sobre o tema. Nós trabalhamos com os alunos principalmente os prejuízos, os prejuízos tanto de ordem social, os prejuízos econômicos. É uma simples brincadeira que eles consideram brincadeira, o que isso leva, o que prejuízos causam. Cerca de 33% das ligações recebidas pelo CIOP em Belém são trotes. Depois do trabalho de conscientização, os estudantes garantem que aprenderam. A gente resolveu elaborar umas poesias buscando características, buscando soluções, buscando conscientizar as pessoas que o trote não é uma ação que se faça para melhorar essa sociedade. Para o centro, resultado positivo. Nós ficamos deveras felizes, porque a gente sabe que o resultado que nós queríamos alcançar é esse, esse envolvimento. E quando há envolvimento, há também a ação, a prática, o concreto do que nós um dia sonhamos, com que a maioria deixe de fazer essa ação, que muito prejudica a sociedade. Seja muito consciente e venha a aprender. Passa a trote, é crime, não podemos esquecer. No dia 27 de novembro será lançada na sede da CNBB em Brasília a campanha da Pastoral da AIDS com o lema Cuide bem de você e de todos os que você ama. Faça o teste HIV. A campanha procura incentivar o diagnóstico precoce para o HIV e contribuir com a otimização do tratamento e evitar novas infecções. Violência contra a mulher, dados de um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde, afirmam que uma em cada três mulheres no mundo sofrem violência conjugal. Os números fazem parte de uma série de estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde e são considerados alarmantes. O levantamento mostra que mais de 30% da população feminina experimenta ou já experimentou algum tipo de agressão física ou sexual por parte de seus parceiros e estima que cerca de 7% das mulheres sofrerão violência em algum momento de suas vidas. A pesquisa também chama a atenção para o fato de que mesmo em países onde as leis são progressistas, muitas mulheres ainda sofrem algum tipo de violência ou discriminação. A série de estudos sugere que os políticos, profissionais da saúde e doadores de toda a parte do mundo acelerem os esforços para combater a violência conjugal na sociedade. E amanhã é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Na entrevista de hoje vamos conversar com a titular da Delegacia da Mulher para saber como está a situação do combate a este crime aqui no Estado do Pará. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Antes da gente iniciar a nossa entrevista, a gente lembra quem está em casa que o telefone para participar aqui conosco é o 4006-9211. Você pode ligar, dizer a sua dúvida e a gente responde aqui ao vivo. Nós estamos recebendo a Delegada Alessandra Jorge, que é diretora da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, que atende a região metropolitana aqui de Belém, não é, Delegada? Qual é a realidade desse tipo de crime, desse tipo de violência aqui na região metropolitana de Belém? Bem, são dados alarmantes, desde o advento da Lei Maria da Penha, nós temos mostrado os números altos, a massa do nosso atendimento é na região metropolitana e enxergamos essas denúncias com bons olhos porque a violência contra a mulher sempre existiu em alta escala, mas depois do advento da Lei Maria da Penha houve uma maior conscientização, inclusive da sociedade, da mídia e principalmente dessa mulher que sofre a violência. O que a gente pode dizer a respeito do perfil dessa mulher que sofre a violência? Qual é a principal dificuldade de fazer a denúncia, de levar a denúncia à frente e de contribuir, na verdade, para que esses crimes sejam punidos? Olha, a violência contra a mulher é um fenômeno, é um fenômeno mundial, ultrapassa fronteiras de idade, raça, enfim. E tem que ser combatida da mesma forma, de forma transversal. Há vários fatores que implicam nesta mulher não fazer a denúncia. Uma delas, o principal, seria a nossa cultura patriarcal, herdada dos nossos antepassados e que ainda hoje ela se torna latente e implica nessa paralisação dessa mulher e normalizar essas atitudes violentas, seja através da força física ou através das palavras. E nós temos hoje esse quadro de violência física e verbal, através da ameaça e da violência física, através das lesões corporais, que são os crimes mais denunciados na delegacia da mulher. E essa mulher que vai lá e denuncia, existe o que eu quero dizer é um grande passo até a denúncia. E existe um outro segundo grande passo depois da denúncia. Então não basta a lei Maria da Penha sozinha, ela não vai dar conta, ela não vai eliminar essas formas de violência. É preciso, fundamentalmente, como a gente acabou de ver nessa reportagem da educação das crianças e não da trote, a educação também com relação à questão do gênero. É preciso que as nossas crianças aprendam que a violência não é normal e a violência contra a mulher, ela é em decorrência dessa desigualdade de gênero. Então essa mulher sofre a pressão da cultura machista, ela tem medo de sofrer uma violência maior, ela tem medo do estigma de sofrer violência, de ser considerada uma vítima de maus tratos, ela tem medo da culpabilização e, sobretudo, da pressão. Olha, ruim com ele, pior sem ele. Então é preciso que seja uma rede de atendimento mesmo para atender essa mulher. Não basta a delegacia da mulher, não basta instrumentos e ferramentas objetivas como a própria lei Maria da Penha, que é uma lei muito boa, é considerada a terceira melhor lei do mundo em termos de enfrentamento à violência da mulher. Mas, fundamentalmente, é preciso que haja uma revolução na educação das nossas crianças, dos nossos jovens, para que a gente tenha a longo prazo essa mudança de mentalidade. A senhora falou que a lei Maria da Penha foi um avanço, o que mudou exatamente depois da lei Maria da Penha? Olha, a lei vem sim, ao contrário do que algumas pessoas falam, porque as mulheres continuam morrendo, né? A gente assiste todos os dias nas televisões, nos jornais, notícias de homicídios de mulheres, crimes passionais. Mas, eu digo para vocês que a lei Maria da Penha tem contribuído, sim, com a mudança de mentalidade, com a forma de tratamento deste governo, dessa gestão pública, da sociedade, da mídia, e isso implica na mudança da mentalidade, né? Então é preciso, sim, se criar políticas públicas para ajudar o instrumento principal no contexto de segurança pública, que é a lei Maria da Penha, mas é preciso também se olhar para essa questão da educação, para que a gente tenha um avanço. Agora, a lei Maria da Penha contribuiu, hoje em dia o agressor pode ser preso em flagrante, há as medidas protetivas para assegurarem essa mulher em tese a proteção até o final do processo, enfim, há uma série de benefícios dentro dessa lei que a mulher, sabendo usar, ela pode conseguir, sim, se libertar dessa violência. Agora, quais são os mecanismos que a mulher tem imediatos, digamos assim, de socorro numa situação de violência? O que ela pode fazer? Ela deve ligar? Tem algum outro mecanismo que ela pode utilizar? Sim, infelizmente ou felizmente, a maioria das denúncias em torno da violência contra a mulher, elas não estão em situação de flagrante. Então, ocorrendo um flagrante, a possibilidade da prisão, ela é imediata. Mas, em não acontecendo esse flagrante, essa mulher precisa formalizar o boletim de ocorrência. Então, a partir da formalização deste boletim, vai-se haver a perícia, vai-se haver a tomada dos depoimentos, da testemunha e vai-se solicitar as medidas protetivas. E, a partir daí, Patrícia, é que vem a grande questão. Porque muitas mulheres têm sofrido violências, novas violências, depois de ter denunciado, ou muitas mulheres têm acabado sendo assassinadas, mesmo depois de ter denunciado, porque também precisam se conscientizar que, infelizmente, aquela pessoa que a ameaça, aquela pessoa que é pai de seus filhos, que já foi ou que é o grande amor de sua vida, sob a sua ótica, ela representa, sim, potencialmente, um grande perigo. Então, muitas mulheres, mesmo com as medidas protetivas, acabam cedendo para uma última conversa ou para um perdão. Não que isso seja proibido. É muito bom a gente se entender, sim, mas há um limite. E nessas questões de violência doméstica, de violência contra a mulher, é preciso se estar atento, porque, normalmente, essa violência tende a progredir. E aquele mecanismo do botão do pânico funciona em Belém? Não. O mecanismo do botão do pânico, ele já funciona em alguns estados brasileiros, mas aqui em Belém ainda não está funcionando. Agora, a gente tem, por exemplo, uma pergunta da Renata, de Marituba, que chegou agora. Como punir o agressor quando a mulher, a senhora acabou de falar um pouco sobre isso, quando a mulher retira a queixa? A questão da retirada da queixa é polêmica, né? Porque o que a lei diz é que essa mulher não pode retirar a queixa, entre aspas, depois do boletim de ocorrência, depois de ter denunciado. Bem, na prática, isso não funciona muito assim, porque vai depender do crime. Então, nos crimes de lesão corporal, essa mulher não tem escolha. Mesmo que ela nem queira denunciar, mesmo que ela negue o fato, se houver a denúncia, esse procedimento vai chegar até a justiça. Mas, se por outro lado, é uma ameaça, é uma violência verbal, ela, mesmo tendo registrado, ela pode dizer, não, eu não vou mais assinar nada, eu não vou indicar testemunhas, e aí obstrui o mandamento desta ação penal, a não ser que ela já tenha pedido as medidas protetivas, e o Ministério Público já tenha denunciado o agressor. Aí, neste caso, ela não pode retirar. A Maria da Graça, aqui de Belém também, ela pergunta assim, o crime passional, o doloso contra a mulher, também é enquadrado na Lei Maria da Penha? Sim. Qualquer crime descrito no Código Penal, seja homicídio, ameaça, lesão corporal, a calúnia, injúria, difamação, enfim, todos os crimes dispostos no Código Penal, se eles estiverem no contexto da violência intrafamiliar e doméstica, eles vão ser atendidos pela Lei Maria da Penha. Certo. Tem uma pergunta também de um outro telespectador, ele diz o seguinte, que a vizinha dele sofre violência, ele pode denunciar anônimamente? Pode denunciar, nós temos telefones para esse fim, que é o 180, que é um telefone nacional, a ligação é gratuita, 24 horas. A pessoa não precisa se identificar? Não precisa se identificar, e nós temos o 181, que já é um serviço estadual, também não precisa se identificar e pode haver a denúncia. Além disso, a pessoa pode procurar a divisão especializada de atendimento à mulher, que fica onde, delegada, aqui em Belém? A DEAN agora está inserida dentro do Propaz Mulher, que funciona agora ali na Mauriti, 2394, no bairro do Marco, entre 25 e Duque. Mas a pessoa pode também procurar qualquer delegacia? Qualquer delegacia é apta, faz parte da rede de atendimento, então na Cidade Nova, na Marambá, em Coraci, em qualquer lugar onde haja delegacia pode ser denunciada. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, doutora Alessandra. A partir de hoje, os aposentados receberão a segunda parcela do 13º salário. Os depósitos seguem até o dia 5 de dezembro. Mais de 27 milhões de aposentados receberão a segunda parcela do 13º salário, movimentando cerca de 14 bilhões de reais na economia do país. No Pará, cerca de 620 mil pessoas terão dinheiro depositado na conta. Para os aposentados que recebem até um salário mínimo, o dinheiro cairá na conta a partir de hoje. Já os segurados que recebem acima do mínimo terão o 13º creditado a partir do dia 1º de dezembro. E na região norte, mais de 1 milhão e 240 mil pessoas serão beneficiadas. Esse número corresponde a 4,5% do total de beneficiários do Brasil. O norte receberá cerca de 539 milhões de reais para o pagamento da segunda parcela do 13º aos beneficiários da Previdência Social. No dia 1º de novembro, aconteceu a campanha anual de vacinação antirrábica. E durante a mobilização, muitos animais foram vacinados. Mas ainda assim, a procura continua grande. E pensando nisso, a Universidade Federal Rural da Amazônia tem hoje um ponto fixo de vacinação. Carolina Guimarães tem mais informações. Desde o dia 17 de novembro, a UFRA tornou-se um ponto fixo de vacinação antirrábica. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado a professora Erika Branco, que é responsável pelo canil. Professora, é importante fazer esse ponto fixo para atender a demanda da população? Sim, é extremamente importante porque até antes do dia 17, as campanhas de vacinação contra a raiva eram realizadas um final de semana, um sábado por ano. Fora isso, as pessoas poderiam se deslocar até o Centro de Controle de Zoonoses, na Augusto Montenegro, para poder levar o seu animal e fazer a vacinação. Com a UFRA agora como parceira, nós temos um outro ponto de vacinação fixo, anual, e a pessoa basta comparecer à Universidade com o seu animal nas segundas ou quartas ou sextas, das 8h ao meio-dia e das 14h às 17h. Qual a importância de fazer essa vacinação? A importância suprema é manter a condição hoje dessa zoonose que está praticamente erradicada. Nós não temos casuística hoje de raiva urbana. Então, a pretensão disso é manter essa condição. Agora, professora, se o animal tomar uma vez a vacina, ele já está imune ou não? Isso precisa ser repetido? As doses precisam ser repetidas? Anualmente. Diferente das outras vacinas que você oferece para o animal quando ele é filhote, que tem um esquema de vacinação, e depois passam a ser anuais também, geralmente junto ou muito próximo da data da vacinação contra a raiva. Mas em cães adultos, vacina contra a raiva é uma vez ao ano. Quem deve trazer o animal para vacinar? O animal tem que estar em que condições? No caso, a gente tem, por exemplo, a história de uma gatinha que acabou de amamentar, não pode vacinar. Em que situações isso não pode acontecer? Em que situações deve ser vacinado? A recomendação do professor Kacebe, que é o responsável pelo sistema de vacinação hoje aqui da UFRA, é animais a partir de três meses de idade, gatos e fêmeas, e não ser fêmea gestante. Porque essa condição de controlar o animal, de conter o animal, pode promover um estresse, e isso pode acarretar algo que não seja interessante para esse feto, ou até mesmo uma situação de aborto. Obrigada, professora, por suas informações. É grande a preocupação dos proprietários de animais de manter o seu animal saudável. Aqui está a Rita Porpino, do meu lado, ela é representante comercial. Rita, você trouxe a Lola para vacinar hoje. Por que você fez isso? Eu vi a propaganda na televisão, e aí eu aproveitei para fazer, para deixar ela segura, né? Você acha importante, recomenda que todo mundo faça isso? Com certeza. Manter então aí a saúde do animal, lembrando que o serviço aqui na UFRA acontece segunda, quarta e sexta-feira. Então vale a dica, vale trazer o animal aqui na UFRA para vacinar e manter então a saúde do seu bichinho. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando de imunização animal, há poucos dias do final da vacinação contra a febre afetosa, apenas 18% do rebanho do município de Alenquer, no oeste paraense, foi vacinado. O prazo para o término da campanha é o dia 30 de novembro. A expectativa com esta campanha de vacinação é que cerca de 550 mil bovinos e bubalinos sejam imunizados até o final do período. A campanha se encerra no dia 30 de novembro, e os produtores precisam confirmar a imunização até o dia 15 de dezembro. Quem não fizer a imunização poderá ser mutado. No dia 29 de maio deste ano, durante a primeira fase da vacinação, o Estado do Pará recebeu reconhecimento nacional por ser livre da febre afetosa. A comunidade do bairro da Terra Firme saiu pelas ruas de Belém neste domingo para participar da segunda marcha da periferia contra o extermínio da juventude negra. O cortejo se concentrou na Praça São Domingos e seguiu pelas ruas do bairro. Durante o trajeto, ocorreram intervenções com diversas linguagens artísticas. A marcha integra a programação do luto à luta. A periferia resiste. As atividades se estendem durante toda a semana com exibição de audiovisual e roda de conversa no bairro da Pedreira, Batuque na Praça da Paz e Sarau Multicultural em Icoraci. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Abaitetuba, no Pará, terça-feira começará com o céu encoberto de muitas nuvens e chuviscos. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 32 graus. Em Macapá, no Amapá, o dia será de sol e com poucas nuvens que se estenderão até o final da tarde. A mínima será de 24 e a máxima de 31 graus. E em Juína, no Mato Grosso, o céu fica encoberto com pancadas de chuva. Deverá permanecer assim até o final da tarde. A mínima será de 22 e a máxima de 30 graus. E você acompanha ainda nesta edição, desmatamento na Amazônia Legal aumentou nos últimos três meses. Imprudência é a principal causa de acidentes com mortos no Pará. Moradores de Icoraci realizam sírio em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de meio ambiente. Parte da floresta estadual do Amapá será concedida a empresas do setor madeireiro. O edital de concessão será lançado hoje e oferecerá uma área de 146 mil hectares que abrangem Porto Grande, Pedra Branca, do Amapari e Mazagão. A previsão é de que as ganhadoras da concessão iniciem o trabalho até o fim de 2015. O edital de licitação é o primeiro dos mar de 1,5 milhão de hectares previstos para serem concedidos a empresas privadas nos próximos 10 anos. A área total corresponde a 16% do território amapaense. O lançamento acontece depois de que audiências públicas foram realizadas nos municípios e da regularização de pendências fundiárias. De acordo com dados do Imazon, o desmatamento em toda a Amazônia Legal aumentou cerca de 467% nos últimos três meses. Os dados devem ficar comprometidos nos próximos meses por conta da cobertura de nuvens, mas isso não deve inibir o trabalho de fiscalização das áreas. Através de um sistema de monitoramento chamado SAD, o Imazon detectou 244 quilômetros quadrados de área desmatada na Amazônia Legal neste mês de outubro, o que representa um aumento de 467% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso é o que mostra o boletim de desmatamento da Amazônia Legal de outubro deste ano. Esse boletim é gerado mensalmente, o sistema do Imazon, que é o SAD, e eu tive as imagens do sensor MOLD, que é um sensor de resolução moderada, que nós chamamos. Então nós conseguimos detectar tanto desmatamento quanto degradação florestal acima de 10 hectares para toda a Amazônia Legal. Então mensalmente nós geramos esse boletim com as informações de desmatamento por estado, por municípios, unidades de conservação, em assentamentos, por exemplo. Em outubro de 2014, 60% do desmatamento foi registrado em áreas privadas ou em diversos estágios de posse. O restante foi registrado em assentamentos de reforma agrária, também unidades de conservação e terras indígenas. O desmatamento ocorre nesse período por conta da expansão de algumas áreas de cultivo, principalmente milho e soja no estado do Mato Grosso. No estado do Pará nós temos algumas obras de infraestrutura sendo implementadas, como, por exemplo, o asfaltamento da BR-163, ali no entorno de Novo Progresso e Altamira. Temos também projetos de hidrelétricas ali na região do Tapajosa, aqui no estado do Pará. Em Rondônia, que foi o estado que mais desmatou nesse mês de outubro, nós temos também projetos de hidrelétricas em Porto Velho, tanto que Porto Velho foi o município que mais desmatou nesse mês. Os dados divulgados pelo Imazon contribuem com as fiscalizações das áreas. Nós temos a parceria com o Programa Municípios B, o estadual aqui do Pará, e com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Então esses alertas estão repassados com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que repassa para os municípios que vão a campo fazer a fiscalização e a validação desses dados. Então eles retornam essa informação do campo, para posteriormente, caso ocorra um desmatamento legal, para a punição de quem praticou essa atividade legal. Nos próximos meses, esses dados ficarão comprometidos por causa da cobertura de nuvens. Mesmo assim, o pesquisador do Imazon faz um alerta. Nos próximos meses, como eu mencionei, o monitoramento vai ficar comprometido. Então a gente espera que as atividades em campo, principalmente a fiscalização, atuem de forma mais intensa para tentar coibir esse tipo de ação. E ainda falando de meio ambiente, a criação de uma unidade de conservação de proteção integral no município de Salinópolis, no nordeste do Pará, foi aprovada por moradores em consulta pública. Ela aconteceu na última sexta-feira, na sede da Câmara de Vereadores no município. Chamada de Monumento Natural Atalaia, a nova unidade vai envolver dunas, restingas, manguezás, lagos, furos e praias do município e cobrirá uma área de mar de 256 hectares. Estudantes de escolas públicas ou bolsistas em escolas particulares em Belém com idade entre 7 e 9 anos podem se inscrever até o próximo dia 28 deste mês no programa Vale Música. A inscrição é gratuita. Quem tem mais informações é Larissa Cristina. Marcos, após as inscrições, os alunos passarão por um processo seletivo, que inclui ritmo, percepção musical e coordenação motora. O Vale Música é gratuito e as aulas iniciam a partir de janeiro de 2015. Para participar, basta se dirigir até a sede do Vale Música em Belém, localizado na Avenida Magalhães Barata, entre Castelo Branco e 14 de abril. O programa atualmente atende cerca de 200 jovens, entre 7 e 23 anos. O objetivo é ensinar a música clássica e popular, dando oportunidade para que eles possam se profissionalizar como futuros musicistas. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Dança, luta e símbolo de resistência. Nesta semana, em Paris, a capoeira de roda será reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. O Comitê Intergovernamental para a Salva Guarda do Patrimônio Cultural e Imaterial da Unesco anunciará a decisão. O IPHAN preparou um documento destacando que o registro vai favorecer a consciência sobre o legado da cultura africana no Brasil e o papel da capoeira no combate ao racismo e à discriminação. E agora vamos falar dos acidentes envolvendo motos que, infelizmente, estão acontecendo com muita frequência. Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que nos últimos 10 anos foram registrados quase 120 mil acidentes com este meio de transporte em todo o Brasil. A maioria envolvendo jovens entre 18 e 34 anos. Em Belém, o Hospital Metropolitano registrou nos primeiros meses deste ano que 45% do atendimento de traumas envolvia acidentes com motocicletas. Uma realidade que assusta muitos especialistas, como o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia do Pará. Me assusta não só esse valor absoluto, mas a proporção em que esses acidentes e os traumatismos vêm crescendo a cada ano, esgotando todos os recursos de infraestrutura e de pessoal dos hospitais, de todas as unidades de saúde, especialmente aquelas unidades que fazem o atendimento de urgência, no nosso caso aqui o Metropolitano. No Brasil, em cada 10 acidentes envolvendo motocicletas, um resulta em morte. As regiões do país que mais registram esse tipo de acidente são a Norte e a Nordeste. Aqui no estado do Pará, somente no ano passado, foram contabilizados 603 óbitos, o que significa cerca de uma morte por dia. As causas desses acidentes são muitas, mas a principal é a imprudência dos condutores de motocicletas. Uma parte dos acidentes está relacionada com a imprudência, pela desobediência às leis de trânsito. É o que nós vemos por frequência nas ruas, não só aqui de Belém, mas de todos os municípios de Belém do Pará. Não há respeito à sinalização horizontal, vertical, não há uso de capacete, os motogueiros não conseguem parar num sinal fechado, eles realmente são muito desobedientes. Então a principal causa imediata é a imprudência dos condutores de motocicleta e também existem outras causas, como por exemplo, o alcoolismo, o uso de drogas. Ao dirigir motocicletas, as pessoas estão muito mais suscetíveis a acidentes. Em uma colisão entre automóveis, o condutor do automóvel se machuca no interior do carro, mas o carro é todo preparado para reduzir o impacto do corpo sobre o automóvel. É o uso de cinto de segurança, airbags, tem carros hoje com 8, 10 airbags e uma série de outras situações de segurança. Já no caso de uma colisão entre uma moto e um carro, por exemplo, o condutor da motocicleta ele se choca diretamente com a contraparte, que é um outro carro. E então, via de regra, esse condutor sofre traumatismos em quase todo o corpo. Em via de regra, os acidentes de motos, se não matam, causam lesões que em muitos casos viram mutilações, membros são amputados. Por isso, é importante todo cuidado e orientação. Da nossa parte, nós estamos divulgando o quanto é perigoso a condução da moto, pelo menos do jeito que a moto está sendo conduzida aqui nas nossas regiões, com muita imprudência. E é preciso também investir muito em educação. O ônus para a previdência social tem sido astronômico. Eu acho que uma outra alternativa seria também aumentar o seguro, o seguro DPVAT, para poder cobrir pelo menos parte dos custos da previdência. Enfim, eu acho que está faltando muito a divulgação do que está ocorrendo, que as pessoas ainda não sentiram nos corações a gravidade do assunto e como ele vem crescendo a cada ano. E agora nós vamos falar de sírios. Em Santarém, no oeste do Pará, houve muitas homenagens à Nossa Senhora da Conceição, cerca de 200 mil fiéis participaram do sírio de número 96 neste domingo. A programação teve início às 6 horas da manhã, com uma missa na Praça São Sebastião, presidida pelo bispo Dom Flávio Giovenale. No final da missa, os fiéis iniciaram a caminhada com a imagem da santa, que ia de aproximadamente 7 quilômetros por diversas ruas de Santarém. Várias homenagens foram feitas durante o percurso até a Praça Matriz. A celebração de uma missa marcou o final da caminhada de quase 4 horas. Sírio de Coraci. Neste domingo, também o distrito de Coraci celebrou mais um sírio em homenagem à Nossa Senhora das Graças. A festividade completou 62 anos de tradição e levou mais de 100 mil pessoas às ruas de Coraci. Independente da temperatura, eles se fizeram presentes, devotos da Mãe de Deus, em mais uma manhã de evangelização. Em clima de oração, o Coraci amanheceu encantadora. No altar, montado em frente à igreja de São Sebastião, a imagem de Nossa Senhora das Graças se fazia presente, a mesma que, logo após a missa presidida por Monsenhor Raimundo Possidônio, tomaria as ruas do distrito. Com certeza, muitos de nós temos súplicas a fazer a Deus por intercessão de Nossa Senhora. Nós temos essa expressão mariana do povo paraense e Coraci, como parte desse povo paraense, também tem essa devoção. E aqui, de modo particular, veneramos Nossa Senhora das Graças, que é muito cara para essa comunidade, que ao longo desses margem de meio século tem se preparado, tem se organizado, cultivado a fé e transmitido essa fé também aos seus familiares, parentes e amigos. E hoje ela extrapolou. Ela não pertence só a Coraci, ela pertence também a Grande Belém, outras cidades estão vindo participar conosco. E isso é muito importante para nós. Logo após a celebração, a imagem de Nossa Senhora das Graças foi colocada na Berlinda e deu início a uma importante caminhada. Para Dirlene, esse é um momento de agradecimento. Só agradecer. E daqui para melhor ainda, né? Para o esposo de Dirlene, essa foi uma grande vitória. E o casal, que já está junto há 21 anos, agradece a Deus e aproveita esse momento de felicidade. Com certeza, é uma vitória que a gente alcança, né? Tendo fé, a gente conseguiu essa benção. E estamos aqui acompanhando. João Marcos mora em Iquaraci e sempre acompanhou o Sírio. Hoje, ele faz um trabalho de divulgação da festa. É uma forma de devoção, uma promessa, entendeu? Todos têm um motivo para estar aqui. A processão saiu da igreja de São Sebastião e ganhou as ruas. Em cada esquina, mais pessoas se somavam à multidão, que com cânticos louvava a Deus. Neste ano, o Sírio de Nossa Senhora das Graças traz como tema Maria, a mãe da evangelização. Ser missionário, levar a palavra de Deus a quem não a conhece, é um dos grandes desafios da igreja. A evangelização sempre esteve no coração da igreja. E ela recebeu esse mandato de Nosso Senhor que diz ir de por todo mundo e pagar a evangelho a toda criatura. Então, o Senhor ressuscitado, ele dá essa missão para a igreja. Mas o Papa Francisco, ele trouxe de modo muito simples e muito direto esse apelo para toda a igreja. Não evangelizar de qualquer maneira. Ele pede para evangelizar com alegria. Que os cristãos sejam alegres por portarem um grande tesouro, que é o Cristo. E essa alegria não pode ficar contida. Ninguém pode ficar feliz sozinho, né? Então, a felicidade que Cristo gera no nosso coração tem que chegar nas outras pessoas. Então, esse Círio, esse ano, ele traz para nós essa experiência. Maria, a mãe da evangelização. Por quê? Porque ela foi a mulher que mais acolheu a palavra de Deus e nela a palavra se fez salvação, que é Jesus Cristo. Então, ela nos educa, ela forma, ela discipula os fiéis a compreender e a viver essa evangelização. A evangelização é fundamental para a vida da igreja. Não existirá igreja se não houver a evangelização, levar o evangelho, a boa norma para as pessoas. Então, este tema do Círio aqui é muito oportuno para ajudar as pessoas, não só aqueles que estão dentro da igreja, mas aqueles que estão fora, e viver essa realidade da presença de Deus na sua vida. Esta é uma tradição que completou 62 anos e se mantém pela devoção à Nossa Senhora e pelo amor a Deus, amoresse que a igreja espera que se propague. Desejamos que, através de Coraci, dessa Vila Sorriso, como é chamada, as pessoas possam encontrar também essa alegria para renovar a sua fé, a esperança. Estamos chegando quase ao final do ano, então, poder dizer assim, sempre há uma expectativa para nós, sempre há um desejo maior, um desejo de que todos possam crescer cada dia mais, como pessoa, como cristãos, como amigos, em todas as relações. Que esse Círio seja abençoado para todos. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!